Fonte eterna de amor Que transforma de bondade Te derramas em favor De toda humanidade Vem me dar a tua mão E compus a minha vida Nesses tempos de aflição Concede-me, marida Sombra a luz do teu olhar Sigo em paz a minha estrada Pois eu sei que vais guiar Cada passo da jornada Vem, Senhor, me carregar Os momentos de cansaço Pois eu venha tropeçar E eu caio em teu abraço Fonte eterna de amor Que transforma de bondade Te derramas em favor Que toda humanidade Vem me dar a tua mão E compus a minha vida Nesses tempos de aflição Concede-me, marida Sombra a luz do teu olhar Sigo em paz a minha estrada Pois eu sei que vais guiar Cada passo da jornada Cada passo da jornada É, Senhor, me carregar Os momentos de cansaço Caso eu venha tropeçar E eu caio em teu abraço Tchau, tchau, tchau